Bom dia, 9.1. Tudo bem com vocês? Estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos, ok? Bom, mas antes da gente continuar, eu tenho um recadinho para dar a vocês. No vídeo passado, eu tinha passado uma atividade relacionada ao livro da página 234, número 3, 4, 5 e 6, e na página 236 também. A correção dessas duas páginas vão estar na plataforma anexada a esse vídeo de hoje, ok? Aí vocês procurem direitinho o gabarito com essa correção, tá? Bom, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos dar continuidade ao assunto do átomo. Na última aula, nós vimos a estrutura dele, o que ele tinha, como ele era formado, quais eram as estruturas dele, e aí comentamos que ele é formado por uma parte de fora, né? Que é uma estrelinha, que é chamada de eletrosfera, composta de elétrons, e uma parte mais no interior, que é o núcleo, onde nós encontramos os prótons e os nêutrons. E aí eu comentei também um pouquinho sobre a distribuição eletrônica, que a gente vai começar a fazer a partir dessas aulas, tá? Hoje eu vou explicar novamente outras observações da tabela periódica para a partir da semana que vem a gente começar a fazer exercícios com essa distribuição eletrônica, ok? Bom, eu já havia mostrado a minha tabela no vídeo passado, e já tinha mostrado a vocês também durante as aulas, né? Para que vocês providenciassem uma tabela que tivesse a distribuição eletrônica. Bom, aí eu falei para vocês que a distribuição eletrônica são esses numerozinhos que ficam na lateral de cada quadradinho. Cada quadradinho desse é responsável por um elemento químico, tá? Que é justamente o que nós vamos ver hoje, ok? O que nós vamos ter que saber, então, dessa aula de hoje? Cada quadradinho desse, aqui na minha, tem diversas cores, né? A de vocês provavelmente não estão com essas mesmas cores, mas não tem problema. Cada tabela vai ter uma cor aleatória, tá? E aí, vocês vão observar que nesses quadradinhos existem números, letras, né? E alguns significados, tá? Que é a nossa aula de hoje. Nós vamos aprender esses significados de cada quadradinho desse aqui. O que eu fiz? Como esse quadradinho é bem pequenininho, eu escolhi um elemento qualquer, que foi o ferro, e ampliei para vocês. Ó, peguei o quadradinho lá da tabela periódica e aumentei ele. O que eu quero que vocês saibam daqui? Ou seja, de cada quadradinho daquele ali. Em cada quadradinho daquele ali, vão aparecer a massa atômica, que é esse numerozinho aqui, ó. O número atômico, que é esse aqui. Vai aparecer uma ou duas letras grandes no meio do quadradinho. Logo embaixo, vai ter o significado dessas duas letras ou de uma letra, né? Existem elementos que é composto por uma letra só. Então, vai ter aqui embaixo o nome desse elemento. Essa sigla é o símbolo dele. E aqui, do ladinho, como eu tinha falado para vocês no vídeo passado, a distribuição eletrônica, tá? Essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos aprender a pesquisar em cada elemento da tabela, a massa atômica, o número atômico, o nome do elemento, o símbolo e a distribuição eletrônica. Ah, professora, mas eu não vou conseguir, porque como que eu vou lembrar essas posições? Muito fácil, tá? Vou dar uma dica. Em toda tabela, seja ela o modelo que for, vai aparecer para vocês um quadradinho, que é o modelo. Então, a minha está aqui embaixo, em rosa. Mas, muitas das de vocês, eu vi que aparece aqui em cima, em branco, tá? Então, a cor também é aleatória. Então, vocês vão procurar onde está esse quadradinho modelo. Se está embaixo ou se está em cima da tabela. Achando ele, que na minha está aqui embaixo, como ele é um modelo, ele vai ter toda essa parte escrita que eu mostrei no que eu desenhei. Vai aparecer, ó, a massa atômica, a distribuição eletrônica, o símbolo, o nome, o número atômico e mais outras coisas que para a gente agora não importa. Tá? Então, em toda tabela vai ter esse modelo. Então, quando vocês esquecerem aonde está o número atômico, aonde está a massa atômica, vocês vão até aquele modelinho e vão pesquisar o que você está precisando. Como que isso vai ser cobrado? Ah, mas como que vai aparecer em exercício isso? Muito simples. Continuando, falando do elemento ferro, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo que é o ferro. Nome do elemento, ferro. Escreva o que se pede. Está dando para ver? Aí está, ó. Distribuição eletrônica. Aí eu fui lá naquele cantinho e copiei, ó. A distribuição eletrônica do ferro é Camada K2, camada L8, camada N14, camada N2. Só copiei de lá. Número atômico. Fui lá, olhei aonde ele estava, lá no meu modelinho lá embaixo. Achei, copiei. Número atômico 26. E depois, a massa atômica. Fui lá também no meu modelinho, porque eu já não sabia mais aonde estava. Olhei aonde estava a minha massa atômica e copiei. 56. Tá? E por último, o símbolo, que é FE. Quando o elemento químico tiver duas letras, que é o caso do nosso exemplo, do ferro, todo elemento químico com duas letras, ele vai ser sempre representado por uma letra maiúscula e uma minúscula. Tá? Se o elemento químico tiver apenas uma letra, como o hidrogênio, por exemplo. Vou botar pertinho aqui pra vocês verem. O hidrogênio só tem uma letrinha, que é o H. Aí ele vai ser representado pela letra maiúscula. Se tiver uma letra, então, letra maiúscula. Se tiverem duas letras, vou dar outro exemplo aqui lá na outra ponta. O Hélio, HE, o H com letra maiúscula e o E com letra minúscula. Entenderam? Então, deem uma olhada na tabela de vocês. Observem bastante o que vocês têm aí na tabela. Que a tabela não é só isso, tá? A gente está fazendo por partes até vocês terem o conhecimento dela geral. Então, começamos no vídeo passado com a distribuição eletrônica. Hoje a gente já está aprendendo a pesquisar outras coisas. Número atômico, a massa atômica, a distribuição eletrônica, que a gente já tinha visto. O símbolo e o significado desse símbolo, que é o nome do elemento. Ok? Então, quem ainda não tem, tenta providenciar para a próxima semana. Ou comprar, não vai conseguir comprar porque está tudo fechado, o comércio está fechado. Mas, vê se tem como imprimir da internet uma, que tem a distribuição eletrônica e mais ou menos parecida com essa aqui, com todas essas partes que a gente vai utilizar na semana que vem. Que aí eu vou passar um exercício, vou colocar lá na plataforma um exercício para vocês começarem a pesquisar essas coisas que eu falei hoje na tabela. Ok? Então, fiquem com Deus. Procurem direitinho o gabarito do exercício do livro na plataforma. Corrigam esse exercício, que faz parte também dessa matéria. E continuem estudando. Tá bom? Não deixem acumular matéria, vão estudando cada dia um pouquinho. Um grande beijo, estou morrendo de saudades e espero que a gente se encontre logo. Beijinho!